Olá pessoal, meus cumprimentos aos ouvintes da Jovem Pan News e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais do Grupo JC de Comunicação. Nossos projetos da mobilidade urbana continuam, a Avenida João Polassi hoje estará interditada, a Avenida 5 de Batovi também interditada, solicitamos a atores que usem o acesso Bom Sucesso Novo Wenzel. Sinalização da mobilidade urbana, hoje estaremos fazendo sentido de via no Jardim São Paulo, nas Avenidas 12 e 14. Então, muito cuidado ao trafegar no local. Avenida 12 e 14, Jardim São Paulo, hoje sentido de via. Estaremos fazendo a sinalização na Rua 14 da Avenida Perimetral até Avenida 56. O sentido centro-bairro estará fechada das 8h30 às 10h e do sentido bairro centro, das 14h às 16h. Estaremos com uma equipe na Rua 3A, da Avenida 50 a 80, fazendo o serviço de roçagem, porque à noite estaremos recebendo o serviço de pintura no local. Então, durante todo o dia estaremos com meia pista, a equipe trabalhando, do período noturno, após as 10h da noite, o pessoal vai estar lá fazendo a sinalização, das 50 a 80 e da 80 até Avenida 32. Teremos um fechamento de via hoje na área central, Rua 5, Avenida 3 e 10. Ok? Rua 5, Avenida 3 e 10. Departamento de Obras Públicas, Secretaria de Obras, estará fazendo o serviço na Rua 11, Avenida Visconde do Rio Claro e Avenida 2. Estaremos com um recape também na Rua 27 do Jardim Panorama. Secretaria de Serviços Públicos, estará fazendo o serviço de roçagem, limpeza e pintura de guias na quadra do Panorama, na Avenida Visconde, na Avenida 80A, no Jardim São Paulo e Mirassol e na Avenida Brasil, em especial nas praças do Jardim América, Bela Vista, Santana, Unesp e na Praça da Alto Escola. A GCM, Bombeiros e SAMU informam que nós tivemos quatro acidentes ontem. Solicitamos a todos que sigam as leis de trânsito e no trânsito escolha a vida.